Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu estou na Unique Concept Rio de Janeiro para mostrar para vocês exclusividade. Porsche 911, carreira GTS. Esta unidade custa em torno de 1.4 ou 1.5 milhões. Aqui na Unique Concept só tem carro diferenciado, para vocês terem uma ideia. Lamborghini Urus com kit Novitec, Defender 90 com kit Urban e muito mais. O vídeo de hoje é especial. Não vou focar muito em especificações técnicas. Vai ser mais para mostrar o trabalho dessa galera que manda muito bem nas personalizações. Começando aqui pela frente, desenho extremamente agressivo, logicamente, trazendo esses detalhes em laranja que dão um contraste legal. Iluminação em LED, obviamente, com esse laranja aqui dando um desenho bacana para essa frente, que já é bastante bonita. Sensor de estacionamento, tem a câmera frontal, entrada de ar bem generosa. O capô recebeu esse cinza um pouquinho mais escuro. O logo da Porsche normal. Apesar desse carro estar com o kit TechArt, a única ausência foi aqui o logo, que não tem as letrinhas da TechArt propriamente. Conjunto óptico todo em LED também, com assinatura Porsche. Vem com esse projetor. Na lateral, a mesma coisa. A roda é o original do modelo, se não me falha a memória. Não é a roda TechArt. É um aro 20, pneu 265-35. Olha o tamanho dessa pinça, que também recebeu essa pintura especial. Discos de freio perfurado e ventilado. Retrovisor em carbono, novamente com a câmera lateral. Essa saia também faz parte do kit. Olha só esse detalhe aerodinâmico. O que vocês acharam desse laranja? Eu acho que ficou na medida certa, não está muito exagerado. Fibra de carbono aqui em cima também no teto. E a traseira, eu destaco para vocês, esse Black Piano, nesse spoiler. E aqui atrás, sem dúvida nenhuma, chama mais atenção do que lá na frente. Principalmente, por causa desse aerofólio gigantesco. É a parte do kit da TechArt que eu acho mais legal. Tem aqui a assinatura com essa iluminação, brake light. Aqui é como se fosse um acrílico, muito bacana. Essas entradas de ar, já característica da Porsche, modelo 911. Lanternas bem fininhas, transparente, com toda essa iluminação passando por toda a traseira. O nome Porsche 911. Ficou faltando aqui também o letreiro TechArt. O Escape, também assinado pela preparadora. Muito Black Piano. Com esses detalhes, em laranja, novamente, na parte traseira. Como eu falei, acho que ficou na medida certa com a sua opinião. Sensor de estacionamento, câmera traseira também presente. É um carro maravilhoso, pessoal. Dispensa apresentações. Forrado aqui em couro. Nessa parte já é um Alcântara. Maçaneta na cor preta. Memória de banco, travamento, som assinado pela Bullse. Qualidade excelente. Comando dos vidros, ajuste do retrovisor, porta objetos, soleira. 911 carreira GTS. Aberturas da parte ali da frente, que funciona também como um espacinho para você guardar outras coisas. Comandos de iluminação, já traz acendimento automático. E aqui, ignição para você ligar o carro. O banco está coberto, mas deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Assinatura GTS. Banco, logicamente, voltado para a corrida, esportividade, com abas muito pronunciadas. Nessa lateral é um couro. No centro, Alcântara. E aqui também tem os ajustes elétricos, de altura, profundidade, com várias vias para você escolher a sua melhor posição de guiar. Aqui também tem esse acabamento em Alcântara, que eu comentei com vocês. Extremamente esportivo. não é muito confortável, logicamente, mas aqui a proposta é outra. 911 GTS em funcionamento, mostrando para vocês esse volante belíssimo, trazendo o mesmo acabamento em veludo, uma espécie de Alcântara, que a gente encontra aqui na lateral da porta. Esse carro está com o opcional do Sport Crono, que é esse reloginho aqui. Tem também essa roldana, que a gente escolhe os modos de condução. Tem o Sport Plus, Sport, o normal, o individual, que você pode configurar vários parâmetros. Aqui o painel trazendo vários mostradores, no centro focado no RPM, aqui na lateral velocidade, do outro lado, vários dados, como informação de viagem, por exemplo, tem o mapa GPS, o Sport Crono, para você marcar tempo de volta, tem força G, pressão dos pneus, desempenho, potência, e novamente, os estilos de condução. Multimídia, com várias funções, tem GPS, parte de mídia, lógico, telefone, dados do veículo, mostrando aí para vocês rapidinho. Toda a parte de sistema de escape, que você pode abrir ou fechar, tem também configuração do chassi, assistência, parque assiste, dados de viagem, parte de conforto também, iluminação ambiente, alguns atalhos nesta lateral, bastante função, olha só. Os comandos físicos também, aqui ajuste de suspensão, para você abrir o escape, aliás, aqui, altura do carro, suspensão em si, nesse comando, controle de estabilidade e tração, duas saídas de ar, bem pequenininhas, os comandos relativos ao ar-condicionado, climatização de duas zonas, aqui você regula a intensidade do vento, temperatura da zona 1, da zona 2, essa manopla de câmbio, sensacional, câmbio PDK, que coisa espetacular, galera, o acabamento de Porsche, show demais, tem aqui o modo M também, porta-copos, freio de estacionamento eletrônico, rodanas da multimídia, de volume, aqui você passa as faixas, novamente, esse acabamento, em veludo, escrito Porsche, você consegue fazer a abertura na lateral, aqui não cabe muita coisa, somente um telefone, coisas pequenas, com tomadinhas USB, do tipo C, porta-luvas, com essa queda, pegada levemente suave, até que o espaço é interessante, retrovisor eletrocrômico, luzes da cabine em LED, é um carro muito, mas muito bacana, o teto também seguindo essa pegada, todo escurecido, para-sol com espelho, iluminação, desse lado, a mesma coisa. Esse carro, ele está alterado, a parte de potência, está com o kit mais nervoso, está com cerca de 550 cavalos, vou deixar todas as especificações, na descrição, o 0 a 100 também, foi reduzido em 2 segundos, e para fechar o vídeo, mostrando para vocês, a iluminação, desta maravilha, 911 carreira, GTS, luz de seta, lá embaixo, tudo em LED, aqui no cantinho, também a mesma coisa, e o farol, full LED, com ajuste de altura, direcional, vem com esses 4 pontos, que funciona como DRL, acho que vocês, conseguem ver, e a parte traseira, ponto alto, no design, deste esportivo, olha que assinatura, belíssima galera, lindo demais, com essa grande, faixa em vermelho, luz de seta, bem grandona, percorrendo praticamente, toda a extensão, do modelo, fechando aí, o design, desse carro, e também, fechando o vídeo, pessoal, como eu disse, hoje, diferente, só para vocês conhecerem, esse carrinho, altamente preparado, tanto no quesito, performance, e na estética, gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, estou aqui na Unique Concept, vou dar uma passada, rapidinho aqui, só para vocês verem, o trabalho, da rapaziada, aqui a gente tem, uma Defender 90, com o kit Urban, se liga, nessa roda, design bem diferente, olha só, o logozinho, da Urban, esse carro, recebeu também, esse aerofólio, muito bacana, coisa linda demais, com a assinatura, da preparadora, assim como, nesse logo, também, esse gancho de reboque, num tom de azul, fosco, muito bonito, assinatura Urban, novamente, no modelo original, aqui fica escrito, Defender, e com esse kit, ele recebe, as letras, Urban, novamente, o logo, e nesse preto, ficou maravilhoso, né? É um carro bem grandão, chama atenção, essa versão 90, não tem quatro portas, agora sim, vocês conseguem ver, a roda melhor, e a pinça também, em azul, seguindo a cor, lá daquele gancho, é um Aru 22, pneu 285, 45, novamente aqui, com detalhe, nessa cor contrastante, maravilhoso, né? E tem aqui também, essa iluminação, fazendo parte, desse kit estético, diferente, Urus, com kit 9TEC, não vai dar, para mostrar muito, para vocês, pessoal, está trabalhando, não quero atrapalhar, mas em breve, acho que vocês, vão ver aqui, no Fast Carville, o pessoal tirou aqui, o para-choque, para fazer, a manutenção, olha o sistema de escape, 9TEC, é um negócio, muito surreal, pessoal, aqui na Unique Concept, tudo de mais exclusivo, que você encontra no mundo, está presente aqui, o tamanho dessa roda, pessoal, 32530, aro 23, esse kit 9TEC, ele acrescenta, esse alargador, da carroceria, tem aqui também, essa saia, olha, essa pinça de freio, eu estou sem palavras aqui, galera, porque realmente, é uma coisa, muito, muito exclusiva, bem diferenciada, assinatura 9TEC, tamanho desse disco, cara, é absurdo, demais, coisa incrível, né, ó, aqui, é um pneu 285, 35, aro 23 também, e a frente desse carro, meu Deus do céu, tem aqui também, essa saia, né, fazendo a composição, desse kit, conforme a gente tem, na lateral, lá na traseira, hoje, bem diferentão, né, só para mostrar para vocês, essa oficina dos sonhos, aqui no Rio de Janeiro, e o cara aqui, ó, o maior spotter, brasileiro, RJ, também do Rio de Janeiro, lógico, que a gente conhece, sigam ele lá, arroba, Wendell Fotos, beleza, Fotos com PH, vou ficando por aqui, até a próxima.